Música Dando continuidade então a entendimento do material que está à disposição de vocês, nós entramos na quarta unidade, também conhecida como unidade colaborativa. Essa unidade é bastante interessante porque você vai trabalhar com um colega a partir do que você está aprendendo. Então é muito importante que você primeiro faça o que tem disponível na unidade, preste atenção na unidade para que você possa bem desenvolver e desenvolver com qualidade o exercício pedido, tá bom? Então eu gostaria que você fizesse com atenção e assistisse com atenção o vídeo da professora Marta Hett. Na verdade é uma entrevista da professora Marta e ela fala sobre políticas públicas e desigualdades sociais. Ela faz uma análise bastante íntegra e bastante honesta das políticas públicas, desde a Constituição, a abertura que elas têm, mas principalmente desde os últimos governos Fernando Henrique Cardoso até o governo Lula. Ela consegue trazer a noção de políticas públicas e ela explica que nem tudo são políticas públicas, o que são políticas públicas, o que são políticas governamentais, e a partir disso ela já consegue fazer com que a gente possa treinar um senso bastante crítico sobre políticas públicas, com informações qualitativas e quantitativas bem claras. A professora Marta Hett também produz um material bem interessante sobre políticas públicas. Qualquer portal de artigos acadêmicos, se você digitar o nome dela, você encontrará assuntos bem interessantes, artigos trabalhados. Eu gostaria que você aproveitasse essas oportunidades também. Então faça com cuidado essa atividade, troque uma ideia. Ela é baseada em um fórum, então a gente vai ter um tempo para discutir. E são nessas unidades, principalmente unidades de pesquisa e unidades colaborativas, que nós nos encontraremos mais, fora os motivos e os momentos de chats que nós estaremos mais juntos, mais próximos, para dirimir quaisquer dúvidas que ficam durante a disciplina, não é mesmo? Então vamos agora para a quinta unidade, que é a unidade baseada em pesquisa. Como eu havia dito, a quinta unidade é a unidade de aprendizagem baseada em pesquisa. É aqui que você já vai mostrar tudo o que você aprendeu e compreendeu da disciplina. A atividade é muito interessante. Eu gostaria que você analisasse uma reportagem, um jornal de sua escolha, um programa do governo, ou até algo que tenha acontecido aí na sua prefeitura ou no seu estado, basicamente, e você pegasse toda essa informação, a de que compreendesse essa informação, e a partir do que você aprendeu, você desenvolvesse a atividade que foi pedida. Ela é bastante simples. Eu coloquei no Moodle todos os critérios técnicos que devem ser realizados, mas o mais importante, ela tem a intenção de treinar você criticamente, junto com o conceito e o conteúdo que você aprendeu, que você consiga fechar e olhar criticamente uma política pública. Ela é bem importante. Então faça com cuidado essa atividade, tá bom? Então só para finalizar, nós temos aí basicamente cinco unidades. A primeira, a segunda e a terceira unidade são unidades de autoestudo, então elas estão disponibilizadas no e-book, lá você encontra todas essas unidades, e elas dão o eixo central do conceito teórico de políticas públicas. A quarta unidade é uma aprendizagem, é a unidade de aprendizagem colaborativa, a partir de um fórum onde nós discutiremos questões sobre as políticas públicas, a partir de uma entrevista com a professora Marta Hett, que trabalha a questão das políticas públicas e as desigualdades sociais, bem pontuais. Faça com carinho essa unidade. E finalmente, na quinta unidade, a nossa famosa atividade aprendizagem baseada em pesquisa, e ela é muito interessante, você vai olhar criticamente uma política pública e falar um pouco sobre ela, a partir de alguns critérios. Para isso, você vai utilizar bastante, não só o vídeo da professora Marta Hett, como aqueles vídeos da Escola de Cidadania da Câmara dos Deputados, disponíveis lá no e-book, também os dois livros, não é? Sobre políticas públicas e o artigo da professora Celina Souza. Faça bastante atenção. Finalmente, também aquele vídeo que é super importante da professora Rose sobre políticas públicas. Então, tenha todo o acesso a esse material, arquive, faça o download do que é necessário, veja esse material para que você possa fazer com bastante qualidade a disciplina, tá bom? Finalmente, eu gostaria de agradecer a Unicentro pela oportunidade, mais uma vez, gostaria de agradecer toda a equipe do Núcleo de Educação à Distância e da coordenação do curso de Tecnologia em Gestão Pública da Unicentro, que proporcionou essa disciplina e está proporcionando o curso para vocês também, em parceria, em conjunto com as outras universidades. Também gostaria de agradecer a Universidade Estadual de Maringá, o Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Maringá, por meio dos seus técnicos, que deram todo o suporte para que isso acontecesse. Boa parte dessa disciplina foi rodada aqui na Universidade Estadual de Maringá, inclusive essa gravação, e ela só está funcionando graças a todo o suporte que a UEM forneceu e ofereceu para que a disciplina acontecesse, tentando, não é, contribuir aí com a formação da Tecnologia em Gestão Pública. Então, mais uma vez, meus agradecimentos à coordenação e à equipe técnica, os tutores e os professores da Unicentro e da Universidade Estadual de Maringá, que contribuíram para que a gente pudesse ter à disposição essa disciplina tão interessante. Eu conto com a participação de vocês, espero vocês nos chats, espero a participação de vocês nos fóruns, e estou à disposição para a gente ir tirando as dúvidas e trabalhando, construindo juntos essa disciplina. Meu forte abraço a todos vocês. Tchau, 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 tchau.